Eu não estou brincando, vamos lá! Não, não, não! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu tenho cuidado Obrigada Eu não Porque também Eu tenho cuidado O que aconteceu? O que é isso? Está fora da máquina. Chega-me a fazer um dia e o número 3. Está em 30 anos. Está em um escadruto para essa machinita de mim. Está em um lugar. Está em um processo. Está em um lugar de ensino. O que é isso? Eu não consigo enquanto você o siga. Você está ajudando o meu amigo. Já conseguiu isso? Já. Eu estouзando. Que está 손haju? Ele não pode nem falar para mim. Ele está dizendo... Você está falando com uma mulher. Eu não conheço. Eu escBS. Eu tenho queimi. O que é isso? Vem! Vem! A um lado! Onde tem que passar? Onde tem que ver na vida? Cuidado o caminho! Deixe-me passar! Vou vomitar! Susana, deixe que manchaste os pantalones Assim se limpará do caminho, socorro Pensa os pantalones! Disculpe! Que lindo! Eu vou contigo! Agora eu vou para lá! Susana, deixe que passar de partida, que haces? A um dos, um dos, um dos A um dos! A um dos! Então vai te passar! É isso aí! Mas, dê a porta! Tentando! A desce que se derramar! Olha o papo, te llevo? Olha o papo, te llevo? Trae uma caixa em pipi Não, vamos! Olha o papo! Olha o rapo! Beleza! Traposo! Cara de peso do seu peso e vamos a partir da madre E agora te metiste? Perdi, você não vai lhe fazer Tu não sabe Eu acho que se sabe esse, esse, esse Esse, esse, esse Ai, que pouco! Eu vou virar Eu vou virar Vamos! É o que eu tento fazer Por aqui É o que eu estou fazendo Por aqui Ai, soli, ai, soli Que é isso? Para que você suba então? Se você gosta de comer algo, por que você suba? Eu vou virar Eu vou virar Eu vou virar Eu vou virar um helicóptero, mas eu não vou virar Eu vou virar O que é essa coisa? O que é essa coisa? Aqui está essa coisa Eu vou virar um helicóptero Aba, aba, aba Amaga, aba Eu vou virar um helicóptero Eu vou virar um helicóptero Arrependa, arrependa, arrependa Não, 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 não. Ah ok. Uy, eu não me sento, eu não me sento, eu não me sento. Se me meteu aqui na casa nesta. E ter um vídeo de uma gente de la CIA detonando uma bomba em público será um apoio para qualquer grupo que eu vou jogar. Se es erguer, se es erguer, se es erguer. Olá, baby. Alguna chineada, vem por que, cabrona? O que é o estúpido, o perfeito, o informe? O que é que se entra a nosso sistema para obtener dados? Como um perro que escapa de seu jardim e vai copulando e cagando por todas partes. Seria mais simples assim... Oh, que é isso? Ok. Onde por que está? Estou incómodo. Oh, já não está vivo, certo? Ah, que desculpe. Ah, eu não me sento. 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 Sim, eu me sento. Tem algo. Queremos registros de alguém com esse homem? Não, pois eu sei. Eu não me sento. Eu não me sento. Eu não me sento. Como querem as cajas? Acho que se está vindo. Quero ver a casa, tira. Quero ver, tá? Tira! Tira! Tira tira! Tira, tira! Tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira! Tira, tira! Tira, tira! Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL